Smartphone Galaxy A72 Vem a caixa tradicional da Samsung Vem anexada a caixa A tampa com a especificação Ele traz a chavinha para você abrir e colocar Os itens que são cartão de memória e o chip O celular vem protegido Ele vai trazer dentro da caixa a fonte De carregamento com entrada tipo C E o cabo de alimentação Com as duas entradas tipo C A gente vai colocar isso aqui de volta na caixa Vem com esse plástico de proteção Ele vem com duas possibilidades de cor Ele vem no preto e vem com essa outra cor aqui Que é um roxo Você clica duas vezes Vai abrir a estrutura de tela do celular Ele já vem com alguns aplicativos Diretos de fábrica E outros você pode ir acrescentando Buscando na sua loja de aplicativos Eu vou trazer para vocês umas especificações Ele tem uma câmera de 64 megapixels Com space zoom de 30x Isso vai fazer com que tanto as suas filmagens Quanto as suas fotos fiquem com uma nitidez E uma perfeição espetacular Ele faz uma selfie com uma câmera de 32 megapixels Vai deixar você muito mais nítido Nas suas selfies Ele possui um display de 6.7 polegadas Com base em 90 Hz Ou seja, você tem quase uma tela Super AMOLED A bateria dele é uma bateria interna De 5 mAh com 25 watts Isso vai proporcionar que você tenha bateria Para em torno de 24 horas de utilização Além disso Ele ainda vem com a tecnologia do IP67 Que é resistência à água e à poeira Ele grava fotos, vídeos Com recursos do estabilizador óptico Ele vai trazer as especificações Você vem para a opção de vídeo E ele traz a opção de você utilizar a estabilização Além disso O Galaxy A72 oferece um grande aumento de desempenho Graças ao processador octa-core Que vem alavancado com 6 GB de memória RAM Pode ser inclusive adicionado a ele Um cartão de memória de até 1 TB Isso vai fazer com que você tenha Um aparelho ágil Com uma estrutura de bateria Muito interessante É um aparelho leve Você consegue transportá-lo Sem dificuldade nenhuma Ele possui uma movimentação muito fácil Beleza Você viu um aparelho Lui Não tem certeza O Galaxy A72 É um aparelho É um aparelho Com isso É um aparelho E um aparelho